E aí E aí Artista com relação 2018 Killer Mafia Parabás Parabás Força Parabás Parabás Alguém tem que desfilar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora umas palavras. Primeiramente, queremos agradecer a Deus e os meus pais, porque são a razão da nossa existência. No entanto, somos de ser tão maior gratidão. E de seguida, queremos agradecer ao Seu Cidurivaldo, que trabalhou conosco, esse prêmio é mais belo do que o nosso. E a nossa patrocinadora, não sei se ela está com o presente, Ludovina Sánchez, e o nosso agente da ONU, e a toda a pessoa que votou e acreditou em nós. Muito obrigado. Muitos parabéns. Obrigado e boa noite. Eler Máfia, Artistas de Rolação 2018.